Música 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 Aaaaaah! 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 É impossível de enplayir! Ó, é impossível de enplayir! A que você está lá, você gosta de outro? Você está lá, você gosta de outro? Não sei lá. É bom! Achei, você está falando! Achei! É muito bom! É legal! É legal! É legal! Vou botar um curso, vou botar outro curso. Olha o que foi bom. Ah não, eu tô em um... É melhor, hein? É melhor, é melhor... Quê está aqui? Ah, eu estou com a ver? Você está com a ver? É mesmo, é só com a ver. ... Ai, pés, amor! Tchau, cara! Porque vai até o marxão. Tá bom! Tá bom! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL